A CIDADE NO BRINQUEDO Soldados da IMC, aqui há mais. Lamento informar que devido a sua incompetência em imediar a falha de segurança, foi obrigada a demolir o complexo. Alguns podem considerar um exagero, é um exagero. Sugiro que evacuem imediatamente. Reabastecendo uma atriz de contenção de Brauters. Capricornal O que é isso? 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 Altamente nocivo. Sugiro que embarque, piloto. Eu detectei uma saída depois dessa pulpa. E aí, eu tenho a sua presença. Aquece os seus amigos. Descebam a sua presença, atenção. Oh! Atenção, nosso reator estendido. A gente do ira lá. Ah, eu sou tudo o que sabe fazer, eu sou tudo! Oh! Ah! 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 Fiqueira YG-100 retirada a todo custo. Esperada, 2x de Pequeno de llega M격 Fiqueira E K Y A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, a bateria é essencial Atenção, a bateria é essencial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A bateria é necessária A CIDADE NO BRASIL 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 O Núcleo está em 100 minutos. O que é mesmo? O que é que isso é isso? Não passo mais para o seu fim. Não deveria ter feito isso, eu não. Vamos! Preciso de... Perfeito! O Núcleo está em 100 minutos. Ação de um minuto. Ação de um minuto. Ação de um minuto. Os seus irmãos serão a sua descreta. Perfeito! 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 Oh, o voo de rajado... Perfeito! 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 Ótimo! Estamos a um passo mais perto do seu fim! Atenção, nossos reatores têm estado. Necessário substituir a bateria. Atenção, bateria é essencial. Vamos começar. Unidades, disparem à vontade. Esse piloto passou dos limites. Os seus erros estão errados. Impressionante. Sofri em mente também. Espero que não tenha últimos desejos. Não há mais tempo para isso. Eu vou de lado. Atenção, atenção. Querido. Atenção. Nosso reatores têm estado. Necessário substituir a bateria. Está bem forte. Não passo mais perto. Vamos começar. Os erros serão perfeitos. Falando de rajar no sol. Os erros serão perfeitos. Falando de rajar no sol. Os erros serão perfeitos. Não há muita posição. Cuidado. Olhe. Lá. Não há doença. Não há falta. Super. Medidas de confinamento desativadas. Acesso à superfície autorizada. Piloto, desafinamento de segurança. Recomendo sairmos pelo Tura. Música Piloto, cheguei a conclusão de que eu vou não tomar atalhos. Legenda Adriana Zanotto